Seu presidente, boa tarde, demais membros da mesa, senhoras vereadoras, senhoras vereadores, minha companheira de mandato, Cleide Oliveira, cidadãos que aqui estão na plenária e cidadãos que nos acompanham pela TVL. Nós estamos vivendo uma situação em Blumenau que não é de agora, não é nada apenas atual. Hoje nós tivemos uma visita a um acampamento de mães e familiares de presidiários aqui em Blumenau, que está acontecendo em frente ao fórum da cidade. A Eri, se você puder passar as três primeiras fotos, por favor. Essas mães e familiares, esposas de presidiários estão aí acampadas já há alguns 16, 17 dias, e nos impressiona a resistência e a força do que elas estão fazendo aí. E eu já vou alertar, de início, que a gente não defende bandido. Eu já vou alertar, de início, que o discurso de gosta de bandido, leva para casa é o discurso mais fácil que tem para se analisar qualquer situação social. É o discurso mais fácil que tem para se analisar qualquer situação social. O que nos impressiona nesse acampamento é a clareza e o entendimento dessas mães sobre a legislação. e elas estão lá única e exclusivamente exigindo que seja cumprido a lei. Elas não querem retirar os filhos da cadeia. Elas não querem passar a mão na cabeça dos seus filhos e dizer que eles não erraram. Elas querem que eles paguem pelos seus crimes. No entanto, o que está acontecendo são situações de tortura e de maus tratos dentro do presídio. Estão deixando esses presidiários, muitos jovens, inclusive, sem visita de familiares, porque estão, muitas vezes, machucados. Então, as visitas, que eram de quatro ao mês, estão reduzidas a uma. Vereador, atual deputado estadual, Adriano Pereira também já teve uma reunião com alguma representação do Ministério, onde vão ser tomadas algumas atitudes com relação a essa situação aqui em Blumenau. Mas a reflexão que a gente quer trazer hoje aqui é esses presidiários precisam pagar pelos seus crimes. Eles não querem ser soltos. Eles só querem pagar vivos. Eles só querem comer e não ter que dormir com fome. Porque o olhar de quem precisa pagar um crime, além de estar preso, ser torturado, é muito cruel. Lamento, se alguém pensa desse modo, é muita crueldade com o ser humano. Eles precisam pagar vivos. Eles precisam estar lá cumprindo sua pena. Porém, o que está acontecendo é uma tentativa de impor uma forma de punição paralela à legislação. Essa é a reflexão que a gente tem que fazer nesse momento. Nós também temos a honra de dizer que a gente teve hoje, o mandato coletivo esteve na panfletagem que aconteceu, em frente ao Teatro Carlos Gomes, a quarta e quinta imagem, se puderes. Porque hoje, como o vereador Bruno Cunha já falou aqui, e como nós já tivemos a presença das mães pela diversidade, é o dia do combate à homofobia, à LGBTfobia. Esse dia não é simplesmente dizer nós existimos, nós estamos aqui, não. É combater violência, é combater morte, é combater crimes, é combater toda a forma de deixar as pessoas em pior situação possível. Também nós temos hoje um evento bem importante. Ari, se puderes passar a sexta imagem. Nós vamos ter, às 19 horas, o lançamento do livro Fé e Política, da professora doutora Dalila Pedrini. A professora Dalila é uma figura em Blumenau muito importante. Ela hoje não mora aqui, ela está em Itapê, mas, no entanto, ela é professora do curso de serviço social da universidade, uma grande liderança. Nos anos 80 e 90, ela trabalhou em muitas comunidades em Blumenau, ela trabalhou com muitas lideranças comunitárias em muitos movimentos sociais na cidade, e hoje ela traz, ela lança esse livro aqui na cidade, às 19 horas, aí no galpão da arquitetura, na FURB, que essa semana está sendo a Semana Acadêmica do Serviço Social, é o lançamento do livro da professora Dalila, o livro Fé e Política, onde ela traz nesse livro um pouco da sua história e, obviamente, o controle social, da participação social nas políticas públicas, nas decisões, nas definições dos futuros de políticas públicas para a população. Também lembrando que amanhã, dia 18, são duas datas que a gente traz presente. É o Dia Nacional de Luta Antimanicomial. Arice, se puderes nos passar a sétima imagem, por favor. Essa imagem de divulgação da luta antimanicomial, ela traz uma reflexão bem importante. Senhor presidente, me concede mais dois minutos, por favor? Concedo mais dois minutos à vossa excelência. Obrigado. Obrigado. A reflexão que essa imagem aqui nos traz do Dia Nacional de Luta Antimanicomial, que é o 18 de maio, amanhã estará acontecendo uma atividade a partir das 13 horas até as 17 horas, também no Galpão de Arquitetura. E a reflexão que essa data nos traz hoje e que esse encarte aqui está nos dando é pandemia e saúde mental, que é o tema de amanhã, o que fizemos e o que aprendemos e para onde vamos. E aí eles nos lançam o seguinte, viu como é difícil o isolamento? Ainda há até hoje quem acredita que o confinamento é uma prática de saúde mental. Baseado nisso é que existe o Dia Nacional de Luta Antimanicomial e é comemorado no 18 de maio também, junto com, amanhã, Dia Nacional de Combate à Violência e ao Abuso à Exploração Sexual e Infanto-Juvenil. Hoje, no início dessa sessão, vereadoras e vereadores, eu tive o prazer de ler um trecho do Estatuto da Criança e do Adolescente e que justamente calhava com essa situação. A luta e o combate ao abuso e exploração sexual e infanto-juvenil não é nada relacionado à questão moral, e sim está relacionado à questão social. A criança e o adolescente que sofrem abuso sexual ou violência sexual voltam para a sociedade, crescem e nos chegam adultos com alguma série de transtornos e que vão conviver conosco nessa sociedade. A questão do abuso e violência, exploração sexual e infanto-juvenil está relacionada diretamente com todos e todas nós. Reverbera e reflete na nossa vida, no nosso dia a dia. Porque criança e adolescente que passa por esse, que é vítima desse crime, vai ter sequelas no convívio social, vai ter sequelas no seu relacionamento pessoal e na sua vida em sociedade. Então, a reflexão que nós trazemos nesse momento é de alertar a toda a comunidade que siga, siga as orientações, inclusive, da organização de saúde, de onde houver qualquer tipo de denúncia que nós levemos as denúncias aos órgãos competentes, onde houver qualquer tipo de percepção de que há alguma forma de violência ou abuso sexual ou exploração sexual infantil-juvenil que se tome os devidos encaminhamentos. Existe o DISC-100, nós podemos anonimamente ligar o DISC-100 e fazer a denúncia. Nós não precisamos nos envolver com esse problema, mas nós temos que nos responsabilizar, porque são nossas crianças e nossos adolescentes. Obrigado. Boa tarde a todos.